Olá pessoal, tudo bem? Professor Vitor Dalton na área para fazer a correção da parte de informática da prova aplicada para o concurso do BNB para o cargo de analista bancário aplicado pela Banca CESP. Então se você fez essa prova, certamente você está ansioso para verificar o seu gabarito antes do gabarito oficial. Eu estou fazendo essa correção antes da publicação do gabarito oficial pela Banca CESP. E se você simplesmente está estudando para concurso CESP, ou se você fará um concurso CESP daqui a pouco tempo, tenho aqui por exemplo, no momento que eu gravo esse vídeo, o concurso da Polícia Rodoviária Federal está próximo, eu convido você fortemente a assistir esse vídeo. Eu vou fazer a correção rápida e objetiva das questões, indicando o porquê que eu acho que determinada questão é certa ou determinada questão é errada, para que sirva também de aprendizado. Então, para quem fez a prova, eu desejo que você tenha o melhor resultado possível. Mas esse vídeo também serve de aprendizado para pessoas de outros concursos que porventura irão fazer prova CESP no futuro. Desde já eu adianto, se você fez a prova e achou que a prova foi difícil, no meu entender também não foi uma prova fácil. E a gente vai passar questão a questão explicando o porquê disso aí. Então vamos diretamente para o que interessa. Para quem não me conhece, eu sou o professor Vitor Dalton, sou professor de informática e de tecnologia da informação para concursos. Então chega comigo e vamos colher aí as lições que essa prova tem para nos passar. Questão 48. Então se você fez essa prova, eu já adianto. Eu quero que você se atenha às minhas assertivas e ao meu gabarito em cima delas. Porque se você fez uma prova com um caderno diferente do caderno que eu tive acesso, você vai ver questões ordenadas de forma diferente e pode se confundir na hora de elaborar seu gabarito. Então foco no conteúdo da assertiva e no gabarito em cima dela. Legal? Então vamos lá. Questão 48. Na utilização do terminal de qualquer sistema operacional Linux, como o Ubuntu, o aparecimento do caractere cifrão no prompt de comando significa que o usuário que esteja conectado é o superusuário root. Aqui, pegadinha da banca. Por quê? A gente estudou isso aí na aula de Linux até um tópico separado só para isso. Você tem os usuários normais e os usuários root, o usuário administrador, o superusuário, aquele que tem acesso a todo e qualquer comando, aquele que pode dar comando para estragar o sistema, o usuário root. E o usuário root, o caractere que aparece no prompt para ele é a hashtag. O caractere do usuário, do superusuário é a hashtag. O caractere cifrão é o caractere do usuário convencional, do usuário comum. E, portanto, acredito que o gabarito dessa questão seja errado. Questão 49. O Word 2013 permite fazer referência cruzada de itens localizados em um mesmo documento e também de itens localizados em documentos separados. E lá na nossa aula avançada de Word, você vai lembrar que a gente falou da referência cruzada. Referência cruzada serve para quê? Para criar vínculos com outras partes do mesmo documento. E o parceiro mais bacana da referência cruzada é o indicador. Porque o indicador você coloca em qualquer lugar. Mas outros objetos prontos, como títulos e outros elementos, você já pode criar referência cruzada. Mas não para objetos fora de documento. Não para objetos em documentos separados. Então, eu acredito que o gabarito dessa questão seja errado. Justamente porque esse finalzinho, somente esse finalzinho que fala em documentos separados, isso aqui compromete a assertiva. Prossegamos. 50. O Word 2013, por padrão, cria quebras de texto automaticamente nas células das tabelas. Mas é possível alterar essa configuração. A quebra de texto automaticamente, a gente trata ela com mais capricho na aula de Excel. E você vai lembrar que a quebra de texto, dada ali a célula da planilha, Ela, quando você habilita, serve para que você engrosse a linha, para que o texto digitado dela não invada a coluna vizinha, não invada a coluna ao lado. No Word, sim. Quando você digita, vai digitando texto em uma célula de uma tabela criada pelo usuário, a quebra de texto é automática. A coluna, a princípio, é fixa. E você vai colocando conteúdos e a linha vai aumentando de tamanho. A questão é que, sim, é possível você alterar esta configuração. Na guia layout para tabelas, o Word possibilita que, por exemplo, você faça um autoajuste de conteúdo. Ou seja, no autoajuste de conteúdo, ele sai alargando a coluna para que não precise acontecer a quebra de texto automática. Então, até mesmo pelo modo que o CESP fez a sentença, o é possível alterar essa configuração, eu acredito que a sentença, que o gabarito da banca, seja correto. Questão 51. No sistema operacional Linux, é possível utilizar duas extensões para nomear os arquivos. Assim, nesse sistema, um arquivo poderia ser nomeado, por exemplo, como contrato underline bnb.tar.gz. No Linux, o Linux é bem flexível quanto ao sistema de arquivos. Se no Windows, um arquivo tem que ter uma única extensão, e a ausência da extensão invalida o funcionamento do arquivo, no Linux você pode ter arquivo sem extensão, e você pode ter, como na questão aí, um arquivo com extensão dupla, no caso .tar.gz. O .tar vem de tape archive, indica que vários arquivos foram colocados em um arquivo só, sem compactação, e o .gz é a compactação aplicada a esses arquivos. Então, sim, é possível utilizar duas extensões, e eu acredito que o gabarito dessa questão, ele seja correto. Prossigamos. 52. Quando se cria um diretório no ambiente Linux, são criados outros dois diretórios. O ponto, que faz referência ao diretório anterior, dentro da árvore de diretório, e o dois pontos, que faz referência ao diretório atual. Aqui, o examinador fez uma inversão de conceitos, porque o dois pontos, você, na verdade, é uma referência ao diretório hierarquicamente superior dentro da árvore de diretório. Você, quando vai no prompt e dá um CD dois pontos, você volta para o diretório anterior. O ponto, não. O ponto, ele faz referência ao diretório atual, ao próprio diretório. Então, houve uma inversão aí, porque o ponto é para o diretório atual, e o dois pontos é para o diretório hierarquicamente acima na árvore de diretórios. Então, acredito que essa questão, ela esteja errada. Questão 53. Diferente do SMTP, o protocolo IMAP permite que sejam utilizadas aplicações de acesso a terminal, como o Telnet. E aqui vai a minha primeira observação nessa prova CESP, que foi diferente das demais. Eu já sou professor de informática há muitos anos, eu trabalho muito com a parte de correio eletrônico, e eu admito uma certa surpresa com o nível de profundidade de cobrança em protocolos de correio eletrônico que essa prova apresentou para a gente. Então, tem mais uma questão a seguir também. Normalmente, protocolos de correio eletrônico, basicamente basta você saber o que é o protocolo, como ele funciona e a sua porta. E aqui o CESP fez duas perguntas interessantes. Primeiro, conjugar o protocolo, os protocolos com o Telnet, e aí eu já adianto, já está até no slide, que você pode usar o Telnet não só com o IMAP, mas também com o SMTP. E é isso que vai tornar esse gabarito errado. Por quê? Porque o IMAP, vamos lá, porque o IMAP, ele, isso aqui está certo, o protocolo IMAP permite que sejam utilizadas aplicações de acesso terminal, como o Telnet. O erro está aqui, diferente do SMTP. O erro está em insinuar que o SMTP não poderia utilizar o Telnet. Então, de cara, acredito que o gabarito preliminar seja errado, dessa questão. E a outra questão de correio eletrônico, que me surpreendeu, eu também vou trazer daqui a pouquinho, logo depois dessa aí. 54. Uma das ferramentas mais completas do Mozilla Firefox, é o corretor ortográfico, que é instalado no navegador, e contém todos os idiomas em um único dicionário. Questão detalhista sobre navegadores, porque fala do corretor ortográfico do Firefox. O corretor ortográfico do Firefox, ele existe, ele é utilizado automaticamente, quando você, dentro de uma página, digita conteúdo em uma caixa de ferramenta. A questão é que o próprio Firefox fala que nem todos os idiomas possuem um dicionário instalado, devido a licenças autorais. Então, acredito que essa questão 54, ela venha como errada, justamente porque não tem todos os idiomas do mundo no dicionário do Firefox. Alguns idiomas, por questões de licenças autorais, o Firefox não pode utilizar. Questão 55. No Mozilla Firefox, para exibir a janela no módulo tela inteira, é suficiente clicar sucessivamente o botão, esse é o botão de configuração do Firefox, localizado no lado direito da barra de ferramentas, e entre as opções na lista disponibilizada, o botão tela inteira, que é exatamente o botão que a questão trouxe, que preenche toda a janela possível de visualização da área de trabalho do usuário. Então, esse botão tela inteira, cuja tecla de atalho F11, realmente é acionado pelo caminho que a banca sugeriu aí. Então, acredito que o gabarito preliminar seja correto. Essa é outra questão de correio eletrônico que me surpreendeu. Instruções típicas como User and Pass são permitidas pelo protocolo POP. Assim, uma coisa é você lecionar correio eletrônico em ambiente de noções de informática. E outra coisa é você lecionar correio eletrônico a nível de tecnologia da informação. Essa questão aí está certa. Eu acredito que o CESP acabou abrindo um novo precedente em correio eletrônico, porque ele trouxe duas questões, no meu entender, nível de tecnologia da informação para cobrar em noções de informática e sem nenhuma sinalização do conteúdo do edital que a cobrança poderia vir a nível mais profundo. Isso acaba abrindo um precedente ruim para o aluno, porque agora a gente vai ter que lecionar protocolos de correio eletrônico num nível mais profundo para bater questões nesse nível de profundidade aí. E às vezes acontece de uma cobrança mais profunda acontecer de forma isolada e às vezes a cobrança mais profunda ela vem para ficar. E se essa daí vier para ficar, nos seus estudos de correio eletrônico você vai ter que passar a conhecer não só saber SMTP, IMAP e POP3, como você vai ter que conhecer no detalhe o funcionamento desses protocolos. e eu já adiando algo bem chatinho de se aprender. Aguardemos aí na cena dos próximos capítulos, mas de qualquer forma já fica aí o precedente que o CESP deu de cobranças mais profundas em protocolos de correio eletrônico. Questão 57. O Google permite que seja realizada uma combinação de pesquisas por meio do operador OR. Dessa forma, é possível, por exemplo, encontrar resultados que contenham as palavras crédito ou investimento em uma única pesquisa por meio da inserção de crédito OR investimento na caixa de pesquisa do Google. Esse aqui é um dos operadores básicos que a gente aprende no estudo do Google. Esse operador, na verdade, funciona até mesmo em português. Se você botar o OU em português, o Google reconhece esse operador que serve para isso mesmo. Você pode encontrar tanto resultados com a palavra crédito, tanto resultados com a palavra investimento na caixa de pesquisa. Questão 58. Entre as categorias de antivírus disponíveis gratuitamente, a mais confiável e eficiente é o scareware. Eu acho que só pelo seu estudo do inglês você já fica desconfiado dessa labainha. Scareware, software que assusta. Pois os antivírus dessa categoria fazem uma varredura nos arquivos e são capazes de remover 99% dos vírus existentes. Cara, quando uma sentença chuta com precisão o potencial de uma ferramenta de segurança de informação, cara, isso aí de cara está errado. E só para matar a sua curiosidade, scareware é um software malicioso que serve para convencer você a acessar sites infestados por malware. Então, passe longe aí do scareware. Desculpa isso aí, mas espirradinha acaba, acontece, a parte do professor. Scareware, pelo nome você, pelo nome eu já teria medo de instalar um scareware no meu computador. Scareware não é antivírus, scareware é malware. Questão 59. Se um rootkit for removido de um sistema operacional, esse sistema não voltará à sua condição original, pois as mudanças implementadas pelo rootkit permanecerão ativas. CESP sempre tem uma questão de segurança na informação um pouco capciosa. Se a gente for lembrar de rootkit, o que o rootkit é? Ele é software e conjunto de técnicas que tem por objetivo apagar rastros de uma invasão e ou assegurar a permanência de um invasor em uma determinada máquina. Então, quando eu vejo essa questão, eu acho que o gabarito dela é correto. Por quê? Porque, vamos lá, o que o rootkit vai fazer? Vamos supor que você invadir um sistema e você fez alterações num banco de dados. Se o objetivo, o objetivo do rootkit é você apagar os rastros dessas modificações. Então, é você ir no log, por exemplo, do SGBD e apagar aqueles logs que realizaram aquelas alterações. O objetivo é apagar rastros. Então, se você encontra o rootkit e você apaga o rootkit, aquelas alterações que foram feitas e aqueles rastros que foram apagados, o sistema não tem como voltar à condição inicial. Porque os rastros das alterações que foram feitas já foram apagados. Então, eu acho que o gabarito dessa questão é correto porque, uma vez apagado o rootkit, não tem como desfazer tudo aquilo que aconteceu durante a invasão. Tudo bem? Então, acredito que o gabarito preliminar dessa questão seja correto. Questão 60. Situação hipotética. Foram realizadas duas pesquisas na web por meio do Google. Na primeira, inseriu-se na caixa de pesquisa a expressão site2.bnb.com.br e na segunda, inseriu-se a expressão site. A quebra de texto foi bem aí, né? Mas é porque existe um espaço entre o dois pontos e o bnb.com.br. Assertiva. Em ambos os casos, os resultados obtivos serão exatamente os mesmos, pois o Google não distingue o uso de espaço entre o termo de pesquisa e o símbolo ou palavra. Isso é fato, tá? Se você testar no Google, vai dar resultado diferente. E quando a gente ensina ali na aula de busca, os operadores Google, os operadores, eles sempre são colocados sem espaço, tá? Entre o operador e o termo de pesquisa, justamente para que o Google reconheça como um termo de pesquisa. Então é site2.igual o domínio logo em sequência. Se você vai utilizar um asterisco, se você vai utilizar um traço, que é, por exemplo, o operador que remove a palavra dos resultados de busca, você tem que colocar o traço imediatamente ao lado da palavra. Senão o Google não reconhece aquele termo como um operador, tá? Então o operador, símbolo, operador ou símbolo que sirva para pesquisa, você tem que colocar sem espaço. Colocado com espaço, tá? Vai distinguir e os resultados de busca serão diferentes. Tudo bem? Então, com isso, eu encerro essa correção. Peço que você não saia agora, porque eu acho legal a gente fazer umas reflexões em cima do que aconteceu nessa prova aí, tá? Eu, pelo menos, particularmente, entendo que esse é o nível de dificuldade CESP clássico. Eu tenho outros vídeos, eu vou até deixar um card aqui para você no cantinho superior direito desse vídeo, contando com o que eu aprendi com o CESP em 2018, que vai bater exatamente com o que a gente está vendo aí, tá? O CESP voltando àquele CESP raiz, cobrando questões difíceis, alternando com questões nem tão difíceis, né? Sempre inovando, sempre procurando cobrar novidades, sempre procurando tirar o candidato da zona de conforto. E a surpresa desagradável no meu entender foi justamente num assunto que a banca costumava fazer questões não tão difíceis, que era correio eletrônico. Então, a banca pegou o correio eletrônico e cobrou, no meu entender, conhecimentos, nível tecnologia, da informação. Se você gostou dessa correção, deixe aí o seu curtir. Se você não gostou, curta também, comente. Quando sair o gabarito preliminar, se houver alguma divergência muito clara entre o que está apresentado aqui e o que está apresentado pelo gabarito preliminar da banca, eu vou comentar nesse vídeo, ou me retratando porque eu interpretei errado, ou então propondo um recurso se eu entender que a minha visão aqui do preliminar está correta. E se você vai fazer outros concursos da banca, ou se está fazendo outros concursos, comente aqui também o que você achou, se você achou que a nossa análise foi bem feita, ou não foi, se você não concordou, se algo te incomodou, porque o objetivo aqui realmente é todos aprendermos em cima da prova vai fazer provas melhores no futuro. Tudo bem? Deixo aqui, já está no meu cantinho, no cantinho aí inferior ao direito do vídeo, aqui, o meu Instagram, arroba Vitor Dalton, facinho de achar, me adiciona lá, me segue, manda um direct, diz o que você achou dessa correção. O meu canal do YouTube, se você vai estudar informática para outros concursos e você ainda não está inscrito no meu canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para receber notificações quando novos vídeos forem publicados e para aqueles que fizeram a prova, eu espero que seja dessa vez que você tenha feito uma excelente prova e que tenha conquistado a aprovação. Infelizmente, se não for e se você precisar, eu me coloco à disposição para continuar lhe ajudando na sua jornada de informática para concursos. Tudo bem? Eu sou o professor Vitor Dalton, agradeço a sua atenção e prossegamos aí nos nossos estudos.